Com a Agenda Solidária IPO já ajudámos o serviço de pediatria, a unidade de transplante de medula e o Hospital de Dia do IPO Lisboa. Este ano queremos contribuir para a construção do novo edifício de cuidados ambulatórios. Junte-se a nós! Este Natal, a alegria está nas pequenas coisas. Agenda Solidária IPO 2020. Disponível na sua livraria.